Tirando, peraí. Uou! Agora deixa, deixa eu de novo, peraí. Não é possível. Esse. Ih, tá errado. Agora é você. Ai. Vai, sua vez. Tá. Ai, que lindo, é rosa. Isso, vai. Ai. Agora eu tenho que achar o outro porco, né? O outro porco. Ele deve estar... Por aqui, vai, vai. Tá. Osório! Oi. Que aquilo? Ali, olha lá. Olha lá. Ali, olha lá, longe. Olha lá. Ué, ali só tem a casa da minhoquinha. Ali tá a fila meira. Aqui, Osório, olha direito. Olha direito, Osório. Não tem nada ali, olha lá. Por que que você, pronto? Não, tudo bem. Olha pra cá, não deixa pra lá, deixa pra lá. Nossa, olha. Uau, fiz duas duplas. Duas duplas? É isso mesmo. Nossa, que rápida, Doroté. Parabéns, que rápida. Nossa, que boniteza, né, Doroté? Eu passei na frente do Osório. Pois é. Eu vi, é bem bonito. Roubar jogando. É? Bem bonito. Aham. Opa, 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 opa. Peraí, peraí. Que história é essa de roubar a senhorita Dorotéia? Acontece o seguinte, Osório. Quando você tava olhando pra trás, distraído, ela ficou virando todos esses negócios aqui pra achar esses parzinhos aí. Eu vi. Ah, então é assim, senhorita Dorotéia? É assim? Eu fico a tarde inteira brincando com você pra você fazer isso? Isso. Precisa? Precisa. Isso não se faz. Quer saber? Não brinco mais com você aqui. Não brinco com você aqui. Osório, desculpa. Ai, Osório, mas é que você sempre vence. Eu queria ter essa sensação de ganhar também, por isso que eu fiz isso. Desculpa. Osório, desculpa. Olha, eu choro, Dorotéia. Opa. Olha só. Você devia saber o seguinte. Que melhor do que ganhar ou perder é você brincar com seus amigos, Dorotéia. É. Põe uma na consciência. É. E por falar em perder, eu acho bom a gente ficar atento, senão a gente vai perder uma coisa muito importante agora. O quê? Perder? O quintal da cultura que tá começando. Ah!